Corra, menino, pra casa da tia Corra, menina, pra casa da avó Corra, que essa vida é uma correria só Quando você perceber que alguém está te incomodando, corra, corra Se você ficar desconfiada que alguma coisa está errada, corra, corra Chega um cara, para o carro, te oferece uma carona, não responda, corra, corra Alguém lhe promete um presente, diz até que é seu parente Mas no fundo você sente que ele finge que ele mente, então corra, corra Corra na dúvida, corra, corra na dúvida, corra E aquele ou aquela que chega de mansinho, vem falando baixinho, quer fazer um carinho Um carinho escondidinho, um carinho estranho, um carinho errado Um carinho malvado, um carinho sem cuidado, mal intencionado Um carinho que não é carinho, nem pra menino e nem pra menino É um toque que te choca, é um toque que não te faz bem E se um dia isso te acontecer, você já sabe o que fazer Diga não Corra menino, ninguém vai te pegar Corra menina, ninguém vai te alcançar Corra porque quando a gente corre a gente foge E não se deixa levar Corra menino e conte tudo pra mamãe Conte menina, pra vovó e pra titia Corra e conte tudo, tudo, tudo para quem você confia Corra menino, ninguém vai te pegar Corra menina, ninguém vai te alcançar Corra porque quando a gente corre a gente foge E não se deixa levar Corra menino e conte tudo pra mamãe Conte menina, pra vovó e pra titia Corra e conte tudo, tudo, tudo para quem você confia Corra Corra Você merece carinho, cuidado e proteção Se alguém que você conhece te faz sentir dor, medo ou vergonha Peça ajuda para um adulto de confiança Ou ligue para o Disque 100 Corra 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 Corra